E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Essa semana, uns dois, um dia atrás, ontem Eu fiz um questionário, não um questionário, né, eu botei aquele sticker no Instagram Pra vocês escreverem as dúvidas de vocês Eu não consegui responder todas Então, por quantidade e por serem mais complexas Eu botei, eu separei essas que eu não consegui responder Pra fazer um vídeo onde eu posso falar e comentar mais O João Arthur perguntou Livros pra artistas intermediários e iniciantes Um dos fundamentos básicos, principais é Perspectiva Por isso que eu cobri ele no meu canal Os vídeos que eu fiz até agora são basicamente Perspectiva e Gesture Drawing Então livros que cobram isso, por exemplo, o livro do Steve Houston Eu já falei aqui no canal também O livro do Michael Hampton, de figura, ele fala muito de gestual e de construção das coisas Livros de Perspectiva aqui eu não tenho nenhum Mas a gente tem o Perspective Drawing Handbook do Emílio Eu já falei aqui no canal, tem nos vídeos E de composição, o básico, o Frameding E aí tu pode ir evoluindo a partir disso Vendo aulas ou lendo outros livros que tu for descobrindo também Eu tenho outros livros de composição aqui Porque como eu tava viajando eu só trouxe os que eu ia usar de referência Os que eu ia ler mais Então esse Visual Story ele é bom pra Essas coisas de Cinematografia, de composição De cores que tu vai usar na tua cena Perspectiva que tu vai usar Não no sentido de fundamento de perspectiva Mas a mensagem que tu tá passando, sabe, pela cena As manchas gráficas E as coisas que tão ocupando a tua tela O Matheus Miranda perguntou que faculdade eu tenho que fazer pra me tornar um concept artist No Brasil, nenhuma, né Tipo, não existe uma faculdade, pelo menos que eu saiba, assim Que é formar concept artist Então o que a maioria das pessoas tem acesso Pra uma faculdade federal Ou numa particular É ou a faculdade de artes ou a faculdade de design Eu preferi fazer a faculdade de design Porque o concept artist Ele acima de tudo é um designer, entende Não importa muito a ferramenta Que tu tá usando, se tu vai usar um lápis Tinta óleo, acrílica Ou 3D ou pintura digital Porque o que importa é tu gerar ideias Gerar designs pro teu cliente Então acima de ser um artista Tu é um designer E eu achei que a faculdade tinha mais coisas a me agregar, sabe Eu vi as pessoas que estudavam artes visuais na URGS Que é aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre E eu não gostava do trabalho delas, assim Quando elas se formavam eu via que faltavam fundamentos Que eram coisas que eu já tava usando por conta antes Por livros, por aulas e tal Então por já ter esses fundamentos bem Eu resolvi fazer o design Que era o outro lado, sabe Era a junção das duas coisas Se tu deve fazer uma faculdade ou não O ideal é que tu faça Se tu pretende trabalhar fora Porque muita gente fala que Ah, ter um portfólio é o mais importante Tu só precisa de um portfólio Não precisa de faculdade E normalmente são artistas americanos que falam isso, né Porque eles já tão lá E eles não precisam de um De visto pra continuar nos Estados Unidos Ou na Europa, tanto faz Então pra ti que é brasileiro Pra gente que é brasileiro Isso faz diferença, sabe Foi um dos motivos que Que me fez entrar numa faculdade Porque quando eu for contratado por um estúdio Se me chamarem em house Se eu quiser ir pra um estúdio em house Eu preciso de uma faculdade, sabe Pra ter um visto A não ser que seja um caso muito raro Que é muito mais difícil de conseguir, sabe Então Eu escolheria uma dessas duas Se eu fosse tu Ou alguma outra Que tu se interessa, né A Ló Caroline perguntou Como se entrega um projeto de concept art Para um cliente na prática Quais arquivos Depende do projeto Depende do propósito Que aquilo tá fazendo Eu tô trabalhando recentemente Pra um filme Onde eu faço a parte do Sky Que é a parte de exploração E Eu só entrego o PNG pra eles, sabe Tipo Cada dia eu mando alguns concepts Alguma exploração Baseada no brief Que eles me passaram E eu só Tenho que mandar as imagens Porque eles vão usar Esses meus PNGs Só os arquivos 2D Pra conseguir investimento Pro filme ir pra frente, sabe Depois Mais pro futuro Se me chamarem de novo Pra fazer As iterações Desse design De secar melhor Cada design Ou até na pós-produção Pra ser usado em VFX Pra conclusão do filme Aí provavelmente Eu vou ter que mandar Ou o arquivo do ZBrush Se eu escopiar algo muito complexo Ou o próprio arquivo do Blender, sabe Pra pelo menos O artista que for Fazer a retopo Se necessário Ou a textura Ou a texturização Mais avançada Se necessário Ele já partir do meu arquivo 3D O Hout Perguntou No que focar Pra conseguir job Tipo o Júnior Lineart Ortes 3D Etc Tudo um pouco, né Pra ser Júnior Se focar em melhorar Teus fundamentos É a primeira coisa Sabe Tipo Ter confiança no teu desenho E aí fazer isso Que tu falou, né Tipo A Lineart Ela tá fazendo parte Da Ortes E o 3D Tá fazendo parte Das Ortes Também Que é uma das coisas Importantes Se tu for ser um Júnior Dificilmente tu vai entrar Na fase Blue Sky De exploração Tu vai entrar mais Pro meio do projeto No meio do projeto Não, no meio da pré-produção Do projeto Que tu vai começar A fazer essa dissecação De design menores Seja pra jogo Pra filme Ou o que seja, sabe Então O que tu diz Tá certo E Possibilidades de brasileiros Trabalharem em housing Estúdio de fora Ou é sua fila Tem a possibilidade Mas como eu disse antes Tu tem que ter uma faculdade E teu portfólio Tem que ser tão bom Que eles querem te levar Pra lá, sabe O que é algo Que dá pra fazer Assim A gente tem vários artistas Daqui Que vão pra outros lugares Pra trabalhar, sabe O conceito Pode ser estudado Junto com fundamentos Ou é melhor Focar em fundamentos Primeiro O ideal É tu ir praticando Os dois juntos Mas se tu tem que escolher um É os fundamentos Sabe Porque não adianta Tu ficar gastando Teu tempo Pensando em ideias Em mundos mágicos Tu não consegue nem desenhar Algo sólido Em perspectiva Sabe Tu não consegue desenhar Um crânio Na perspectiva que tu quiser Tu pode criar o personagem Com a ideia mais legal Vai ficar estranho Vai ficar torto Não vai valer a pena Tu investir aquele tempo Sabe Conforme tu for Melhorando o teu fundamento Tu for pegando confiança Vai criando Porque isso vai te ajudando A desenvolver também O teu lado de design Sabe A tua lado de pesquisar Referências De aplicar o teu conhecimento De fundamentos Que tu está estudando A Marina Gonçalves Conceito precisa fazer rápido mesmo Uma vez me falaram Que são 6 a 7 peças Por dia Ou mais Depende do projeto Depende do propósito Como eu estava dizendo Se tu está Já Na pós-produção Se tu está trabalhando Para concept Para um studio de VFX Provavelmente Eles vão já te mandar Vários assets E tu só tem que fazer Por exemplo Algumas opções De pintar alguns efeitos Ou fazer alguns efeitos No 3D Ou alguma coisa De 3D Em cima De uma coisa Que já existe De elementos Que já existem Então isso é muito rápido Tu consegue fazer 6 a 7 imagens Ou até mais Em um dia Usando o 3D Óbvio Se tu está na fase Em que tu tem que fazer Algum Tu é um lead designer E tu tem que fazer Alguma prop Muito específica Provavelmente Aquela prop Por exemplo Pega Apresenta aqueles dinossauros Do Horizon New Dawn São dinossauros Mega complexos Provavelmente O designer Não fez um por dia Ou vários por dia Provavelmente Ele foi Desenvolvendo E apresentando Várias imagens por dia Mas eram imagens Do processo Para fazer um daqueles Provavelmente Levou Pelo menos Algumas semanas Pela quantidade De detalhes E esforço De design Que tem que ter Aquilo É um design Muito bem pensado E muito bem elaborado Marina Já foi Prado Como você se organiza Para estudar Assuntos diferentes Eu estudo um por vez Basicamente E eu Eu faço um cronograma Mas um cronograma Baseado nas minhas necessidades Entende Então tipo Eu analiso um pouco O que está faltando Para mim Por exemplo Está faltando praticar Composição Ou está faltando Aprender Algumas ferramentas Do ZBrush Ou do Blender Eu vou separar Um tempo Para fazer isso Aprender E aplicar Se eu quero Melhorar meu design De aviões Se eu quero Melhorar meu design De castelos Eu vou pegar Eu vou pegar um livro Sobre isso Eu vou ver vídeos Sobre isso E vou aplicar Esse conhecimento Em peças O que eu estava fazendo Uma das últimas peças Que eu fiz Vocês podem ver No meu artstation Ou no instagram Mas eu estava Tentando exercitar Justamente aquilo De ter cenas Muito grandes Muito complexas Com muito detalhe Ainda assim Ter uma composição Clara e bonita E ainda assim Os materiais Ficarem bonitos Ainda assim Fazer sentido E tem um múdia Daquilo Uma cidade futurista Destruída Tipo A humanidade foi extinta Então eu apliquei Coisas que eu queria Fazer Num conhecimento Que eu não tinha E que eu queria ter Que era de fazer Aquelas cenas Nunca tinha feito Uma cena daquele tipo Então eu vou Meio que assim Eu não fico Tentando aprender tudo Sem usar Porque eu vou só Esquecer as coisas O ideal é tu pegar Uma coisa E fazer aquilo Por determinado tempo Até tu fixar Bem no teu cérebro Daí tu parte Para a próxima E se tu unir isso Fazendo uma peça De portfólio Melhor ainda Porque daí tu vai Colocando no teu portfólio Tu vai tendo A tua linha do tempo Ali de coisas Que tu produziu Depois tu vai tirando As coisas antigas Ou se tu não gosta Mais daquilo Tu tira E vai ficando Só as peças No teu portfólio É isso pessoal Espero que tenham gostado Sexta-feira Daqui dois dias Vai começar A minha turma De 3D para Revo Ainda tem um dia Para se inscrever Vocês podem mandar Mensagem para eles Ou olhar no site Vou botar aqui O link na descrição Os vídeos Sobre os outros Próximos vídeos do canal Eu estou há quatro meses Sem gravar Porque eu peguei Muito trabalho E além disso O tempo livre que eu estou tendo Eu estou usando para estudar Eu estou mais focado Em também Melhorar meu portfólio Para pegar trabalhos Ainda melhores Do que eu já estou E poder Também programar Essa aula da Revo Todo o cronograma De programar Os seis meses de aula Que eu vou dar Foi uma coisa Que consumiu bastante tempo Eu espero que todo mundo Que faça esse curso Evolua muito Melhore muito Eu vou destinar Meu tempo também Para gravar mais coisas Para o canal Porque eu sei que ajuda muito Se vocês quiserem Sempre me mandem Esses tipos de questões Quando eu for fazer No Instagram Ou soltas mesmo Eu posso gravar Mais vídeos sobre isso Ou vídeos sobre fundamentos Que vocês têm dificuldades Em encontrar na internet Eu posso completar Isso para vocês Aqui no canal Beleza? Espero que tenham gostado Um abraço para todos Boa semana Se cuidem aí com o corona E até mais